Vambora, essa aqui se chama Tipo Blogueirinha Pra quem tem aquela amiga que finge ser blogueira Morou? Vambora! E parou, olha quem chegou Toda diferente já causando no calor Me firmou, ela me olhou Hoje eu tô carente, precisamos de um amor Eu já ouvi dizer que ela só quer meter O pé na estrada, liga pra nada Reza uma lenda, que ela não quer saber De romance, de se envolver Ah, toda tipo blogueirinha Olha ela aí, ó Ah, gosta de perder a linha É mole? Ah, famosinha no Instagram Ah, já tô sabendo que só chega em casa de manhã É Ela pega um, ela pega dois Ela pega três, pega mais depois Essa mina é louca Viciada em boca Zero restrição Zero restrição Gosta dos pretinhos Liga pra nada Liga pra nada Liga pra nada É uma lenda aí, que ela não quer saber De romance Vou contar uma lenda aí, que ela não quer saber Ah, toda tipo blogueirinha É uma lenda aí, que ela não quer saber É uma lenda aí, que ela não quer saber Zero restrição Gosta dos pretinhos Gosta dos pretinhos Curte o saradão Fala dos bondinhos Mas ela adora Essa mina é foda E parou É A tipo blogueirinha